Desporto de Elite. Apresentado por Pedro Cunha. Todas as semanas em contacto.lu O meu nome é José Ramos, nasci em Lisboa, estou no Luxemburgo há 32 anos. Fui treinador a maior parte do tempo, sub-18, sub-16 e agora sou o manager dos séniores na equipa nacional. Estamos a jogar na conferência, que será o equivalente a uma quarta divisão europeia. O objetivo principal é subir e fazer que seja também uma montra para atrair mais jovens, rapazes e raparigas, para o reino. Ou seja, sub-10, sub-12, não tanto ainda nestas categorias de sub-16 e de sub-18. Espero eu que seja, porque eles estão em França a ver os jogos. Os miúdos gostam de imitar o que eles acham que são as vedetas e que são os principais. Os Dupont, os MTAMAC. Regemos por valores que tentamos que não sejam só palavras. Nomeadamente disciplina, solidariedade e, sobretudo, respeito. Juntos somos mais fortes que sozinhos e o rege é uma modalidade que é bastante específica nesse ponto, porque sozinho não se consegue verdadeiramente nada. Aqui é uma modalidade que é dura, mas é interessante e muito divertida de jogar. Se tiver vontade de trabalhar, pode atingir um nível bastante interessante. Aliás, a prova disso, tive um jogador aqui que está neste momento na seleção de sete da Grã-Bretanha, portanto, que fez a escola connosco e que eu treinei durante quatro anos. E de ver também como certos miúdos que chegam aqui com algum receio e que, de repente, começam a placar, começam a carregar com a bola, sem medos, e a assumir o jogo. Vai ser um jogo interessante. Evidentemente que a Fiji tem outro potencial, nomeadamente físico, e precisa de um resultado. Portanto, vai ser um jogo extremamente complicado para Portugal, mas também temos as nossas armas. E eu penso que vai ser um jogo muito parecido com o jogo do País de Galos, mais até do que com a Geórgia, em que ficámos não muito longe de um resultado, apesar de parecer que há uma grande diferença. Eu estive nesse jogo e não houve grande diferença entre as duas equipas. Mas, antes, pelo contrário, as equipas mais experientes aproveitam melhor os erros do adversário que as equipas menos experientes. Portanto, espero que seja, sobretudo, um bom jogo e que, mais uma vez, mostremos que em Portugal joga-se rugby. Já agora aproveito também para dizer que, no próximo dia 4 de novembro, a seleção nacional jogará no estádio do Luxemburgo, no novo estádio, contra a Áustria, e que, se as pessoas quiserem aparecer, são todos bem-vindos, evidentemente. A seleção nacional jogará no estádio do Luxemburgo, no novo estádio do Luxemburgo.